Acho que isto está a te trocar, que finalmente vou conseguir aprender a falar. Então, como o Jonathan descobriu, nós vemos várias pessoas na Bíblia que têm este padrão de recebem o mensageiro, recebem a mensagem e recebem a missão. Então, como a Helena disse, são os emanetas, ok? E estas pessoas de paz, elas estão fora do nosso ciclo de relacionamentos, mas também estão no nosso ciclo de relacionamentos. Por exemplo, posso cuidar do testemunho de Inês, que está no nosso grupo de descoberta. Impressionante. Eu conheci Inês, estive com ela duas ou três vezes, até que ela já a conhecia há algum tempo. Mas a forma como ela confiou em nós e começou a desabafar coisas é quase inacreditável. À segunda história de esperança, ela recebeu a mensagem. E como o Jonathan disse, pode não ser instantâneo receber a missão, mas é uma questão, como o Marménio disse, é uma questão de investimento, de capacitar a pessoa para. Agora, vamos olhar para outro obstáculo, que é o que dizer. E, muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos a aprender uma língua estrangeira, e praticamente todos nós aprenderam inglês ou francês na escola. Então, nós sabemos as bases, muitas vezes o que nos falta é a confiança para falar. Não é que a gente não saiba falar. Sabemos falar ao mínimo. Mas, como não aprendemos, muitas vezes falta-nos a confiança para falar. Então, tudo isto é uma questão agora estranha. Então, mais uma vez, vamos dividir a folha, a metade, a terceira folha. Como o Jonathan está a fazer. E vamos olhar para a segunda história, que nós aprendemos ontem. Ou seja, o testemunho pessoal. Então, aqueles que não estiveram ontem, nós desenhamos uma grelha como se fosse o jogo do galo. E na primeira coluna, em cima, nós escrevemos antes. E na última coluna, escrevemos... Agora, na coluna do Maio, escrevemos Jesus. Desejamos uma cruz e uma croca. Então, nesta primeira coluna, nós escrevemos uma ou duas palavras que, de alguma forma, caracterizem a nossa vida antes de conhecer Jesus Cristo. Isto quando estamos a falar de um testemunho de conversar. Quando nós estamos a falar de um testemunho, por exemplo, de uma situação difícil na nossa vida, como o Rodolfo deu o exemplo aqui, nas três cadadas ontem, Então, falamos de como estava a nossa vida antes desse problema. E como é que Deus ajudou-nos a sofrer esse problema. Então, por exemplo, se eu fosse dar o meu testemunho, a palavra que eu colocaria aqui seria medo. E a palavra que eu escreveria aqui seria confiança. Então, podem pensar em duas palavras, aqueles que não tiveram o tempo de pensar ontem. E aqui no meio, então, nós escrevemos quatro palavras. Então, com morte, ressuscitou o perdão. E Jesus como nosso Senhor ao Rei. Então, para nós conseguimos partilhar o nosso testemunho em apenas um minuto, a ideia, então, é pegarmos como era a nossa vida antes, por dizer Jesus Cristo, com a palavra, ou com as duas palavras que nós decidimos, escrever duas ou três frases em que incluam estas quatro palavras, e determinamos, então, como é que a nossa vida é agora. Então, ontem nós demos duas dicas no que é que nós precisamos ter atenção no nosso testemunho. Não tornar o nosso testemunho com uma linguagem demasiado religiosa, nem dar a entender que tudo ficou bem depois de conhecer Jesus Cristo. Ou seja, que a vida se tornou cor-de-rosa. Então, aqueles que não conseguiam fazer ontem, podem tentar fazer, e em duplas vamos treinar novamente todos no pessoal. Ok? Não sei se devemos dar um outro exemplo. A maioria de vocês estavam aqui ontem, se não é? Não, todos. Estavam aqui ontem. Então, vamos fazer o seguinte. Aqueles que não tiveram, juntam-se com uma pessoa que esteve. Ok? E na coluna em baixo, na linha de baixo, colocam um ponto de interrogação. Ok? Só atenção a isto. O ponto de interrogação aqui é uma pergunta que nós fazemos, de maneira a recolher o feedback da outra pessoa. Então, uma das perguntas pode ser, já experimentaste algo assim? Ou isto faz sentido para mim? Então, são dois exemplos de perguntas que devemos fazer. Ok? Então, quem nos teve, junta-se com uma pessoa que esteve, e treine o testemunho pessoal. Um minuto. Ok? Ok? Aqueles que não tiveram, tentam agora. Então, um minuto, ou se troca? E se tem perguntas aí, pessoal de zero. Vocês têm de trocar, până. Eu faço. Um minuto. Um minuto. Obrigado. 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 Já todos conseguiram fazer? Ok, então vamos avançar. E aquilo que nós estamos a tentar fazer é o lugar que vamos falar na palestra ou workshop de evangelização, ok? Então, já aprendemos duas histórias, como ouvir a história do outro, ou seja, tentar medir o interesse de outra pessoa, já aprendemos a partilhar a nossa história, o desfimido pessoal, agora vamos aprender a partilhar a história de Deus. E todos vocês conhecem inúmeros métodos de partilhar o plano da salvação. Uns utilizam os pulseiros nos quatro portos, outros certamente já utilizam aquele livro sem palavras, com as várias cores, outros utilizam o cubo evangelístico. Existem inúmeras formas de apresentar o plano da salvação. Aqui o que nós vamos apresentar agora é mais uma forma, não é melhor do que qualquer outra, é simplesmente mais uma ferramenta. Então eu vou explicar parte por parte e o Jonathan vai explicar de uma forma mais narrativa, como se estivesse a apresentar a uma pessoa que não é cristã. Então, desenhamos um ciclo, nós chamamos esta apresentação, a apresentação dos três ciclos. E aqui, dentro do ciclo, nós escrevemos mundo estragado ou devastado. Tanto faz. E qual é que é a ideia aqui? A ideia, nós podemos pegar, por exemplo, se a pessoa tiver a comentar uma notícia, por exemplo, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, não é? Do atentado, não sei se todos vocês souberam, mas, por exemplo, os atentados que houve em Paris há algum tempo atrás. Então, a pessoa começa a falar, e nós temos oportunidades a dizer, pois, isto é o resultado do mundo onde nós vivemos. É um mundo devastado. Como estavam a dizer, por exemplo, no nosso grupo, é um mundo complicado, onde as pessoas não confiam umas nas outras. Onde as pessoas têm sempre segundas intenções. São raras as pessoas que sabem perdoar ou que perdoam. Então, ou malícia, ou até maldicência, ou injustiça, ou pobreza, são tudo resultado de um mundo estragado. E muitas pessoas tentam sair deste mundo de várias formas. Há muitas pessoas que tentam se alienar deste mundo através das drogas. Há muitas pessoas que tentam construir um mundo melhor através da religião. Há muitas pessoas que optam por decisões mais radicais, como, por exemplo, o suicídio, na tentativa de escapar do mundo estragado. Então, aqui neste ciclo, nós colocávamos estas setinhas como tentativas de sair deste mundo estragado. Mas este é um mundo onde ninguém está contente. Nós não estamos contentes e Deus também não está contente com aquilo que se passa no nosso mundo. Porque este não é o plano de Deus para a sua criação. Então, desenhamos um outro ciclo, onde nós tudo descrevemos. Plano perfeito de Deus. E qual é que era o plano perfeito de Deus? O plano perfeito de Deus era um mundo onde o homem se relacionasse com ele. como nós nos relacionamos com os nossos amigos ou com os nossos familiares. Era um mundo onde o ser humano obtecia à vontade de Deus. Mas nós queríamos não obedecer. E a esta desobediência nós chamamos de pecados. E o facto de nós termos escolhido, intencionalmente, desobedecer, então resultou num mundo estragado. Mas Deus não desistiu da sua criação. E Ele enviou Jesus Cristo. É o terceiro ciclo. Então, Jesus veio à terra, viveu num mundo, sem desobedecer uma única vez a Deus. Então desenhamos uma seta a tentar ser baixo. Jesus veio ao mundo. Mas Jesus não veio apenas ao mundo. Ele morreu na cruz. Precisamente por causa da nossa desobediência. Mas nós não acreditamos num Jesus que ficou pendurado na cruz para sempre. Ou que ficou num sepulcro. Acreditamos num Jesus que ressuscitou. Então desenhamos uma seta a apontar para cima. Então, Jesus veio para nos reconciliar com Deus e com o seu plano perfeito. Todos vocês têm Facebook, certo? Quando você é enviado um pedido de amizade no Facebook, vocês tornam-se automaticamente amigos daquela pessoa? Não. Não. Vocês precisam de aceitar esse pedido de amizade. E como é que nós podemos aceitar este pedido de amizade de Jesus Cristo? Então, dois itens. Fé. E o que é que é fé? É confiar em Deus como salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Então colocamos por cima do círculo onde está Jesus, uma coroa. Mas também precisamos de nos arrepender. E o primeiro passo com o arrependimento é pedir a perdão a Deus precisamente por causa da nossa vida. E o primeiro passo com o arrependimento é a desobediência. Então colocam uma seta a vir do mundo estragado para Jesus e colocam estes dois pontos. Fé e arrependimento. Agora fazem uma outra seta a vir de Jesus para o plano perfeito de Deus. Jesus salvou-nos como nós estávamos, mas Ele não quer que nós fiquemos assim. Então Ele tem um plano para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E isto implica crescer. Então aqui deste lado. Ficamos crescer. Mas não fica por aqui. Jesus chama-nos a ir. A ir a um mundo estragado. Para falar precisamente deste plano perfeito de Deus. Então colocamos ir. A ir a um mundo estragado. A ir a um mundo estragado. Obrigado. 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 Mas a mensagem é que no início, Deus tinha o plano perfeito do mundo. Não era assim. Deus é o Criador. Vamos ver aqui. Plano perfeito de Deus. Deus é o Criador que criou tudo perfeito. E as pessoas, fez as pessoas a sua imagem para termos um relacionamento perfeito, sem barreiras com Deus Mas também Deus criou as pessoas com a liberdade de escolher E a escolha das pessoas era de desobedecer a Deus E a Bíblia chama pecado Ou seja, qualquer coisa contra Deus, para desobedecer a Deus Era o que era o pecado E o resultado é o mundo estragado que temos agora Mas Deus sempre tinha um plano para restaurar o mundo E a mensagem da Bíblia tem esse plano de restaurar o mundo E o plano é Jesus Jesus, filho de Deus, que veio ao mundo Para baixo Viveu uma vida perfeita Uma vida sem pecado E por causa disso, como Deus e a vida Ele morreu na cruz Por nós, como substituto Por nós, morreu pelos pecados das pessoas Para que possamos ter o perdão dos nossos pecados Mas não, não continuou Ele ressuscitou E por causa de Jesus Deus pode restaurar nos nossos vidas O plano que Ele tem para nós E a Bíblia diz que um dia vai restaurar completamente o plano perfeito Mas, para receber aquilo de Jesus É preciso São duas coisas Primeiro Arrependimento Arrependermos E segundo Fé Arrependimento é basicamente É pedir a Deus o perdão dos nossos pecados E pedir que Ele transforme as nossas vidas E colocar a nossa fé em Deus Ou seja, a fé é confiança É dizer Que Jesus Esse Senhor Ele coroa E que Ele é o rei da nossa vida E isso aconteceu na minha vida Ele deu a Deus o controle da minha vida E Ele transforma a minha vida E dois resultados Que eu estou a experimentar É primeiro Crescer Eu posso crescer espiritualmente Todos os dias Deus está a restaurar Seu plano na minha vida Estou a crescer Com os meus relacionamentos Com os outros também E número dois Ir Que eu vou As pessoas aqui Neste mundo estragado Onde estamos Para transmitir A mensagem De amor De Deus E para transmitir Esta mensagem De esperança Vá para sentir Para ti E agora Então Então vocês podem Treinar em duplas Outra vez Tentar Escrever Exatamente Assim O mundo Do estado Estragado Explicar Isto E tentar E tentar Fazer Exatamente Esta apresentação Salvação Então Um versículo que resume muito bem Esta forma de apresentar Obrigado. Obrigado.